Olá, boa noite. Nesta semana, a Lei Maria da Penha, considerada um marco no combate à violência doméstica, completou sete anos. Nesse período, foram quase 700 mil processos na justiça contra os agressores. Sandra passou 17 anos sendo agredida pelo marido. Ela está separada há três e ainda tem medo de mostrar o rosto. Me xingava muito, falava que eu não era nada e essas coisas. E depois veio a violência física. Assustada, ela preferiu sair de casa, mas poderia ter denunciado o marido à justiça, com base na Lei Maria da Penha. Sancionada no dia 7 de agosto de 2006, pelo então presidente Lula, a lei permite punir com mais rigor quem comete violência doméstica contra a mulher, seja ela física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Além disso, determina que a vítima tenha direito à assistência do poder público. A mulher que dá nome à lei é uma cearense de 68 anos. Ela sofreu duas tentativas de assassinato do marido, o colombiano Marco Antônio Viveiros, em 1983. O agressor ficou preso durante dois anos. Já as sequelas em Maria da Penha duram até hoje. Eu seria uma pessoa extremamente frustrada se a minha luta tivesse se resumido apenas à prisão do meu agressor. Porque você há de pensar, dois anos preso é muito diferente de eu. Há 30 anos que estou na cadeira de roda. Mas a dimensão da minha luta foi tão grande que eu não questiono esse fato. O que eu questiono é o fato de que todas as pessoas têm que estar envolvidas para que a lei seja realmente implementada. Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, foram criadas no país 381 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Além disso, existem 66 varas exclusivas para julgar os casos de violência doméstica e familiar. Por elas, tramitaram quase 700 mil inquéritos, ações penais e medidas protetivas. Eu acredito que as mulheres estão, sem dúvida nenhuma, perdendo medo e com mais coragem de denunciar. Porque, veja, não existe crime sem a denúncia. E não existe o processo e, portanto, a punição sem a denúncia. Aqui em São Paulo foi criado há seis anos o projeto Maria Maria. O objetivo desse curso é capacitar, sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação, pessoas que trabalham direta ou indiretamente com mulheres vítimas de violência. A turma tem, em média, 40 mulheres e se reúne uma vez por semana durante seis meses. É importante a gente ter bastante informações também capacitadas para atender essas mulheres, para orientar, para saber como cada serviço deve atuar. Apesar de iniciativas como esta da sociedade civil, a coordenadora do projeto diz que o poder público ainda precisa ser mais efetivo. Infelizmente, nesses sete anos, não foram criados os serviços necessários para que sejam aplicadas as políticas determinadas pela lei, de acolhimento às mulheres, de uma orientação, tanto jurídica como social. Só na última década, cerca de 44 mil mulheres foram assassinadas no país. A maior parte dos crimes é cometida dentro de casa pelo marido da vítima. No Espírito Santo, onde as taxas de homicídios deste tipo são as maiores do país, o Tribunal de Justiça criou um mecanismo de proteção, o botão do pânico. Ele foi distribuído na capital capixaba para 100 mulheres em situação de risco. Caso os agressores tentem se reaproximar delas, o dispositivo emite um alerta para a polícia. Esta mulher, que prefere não se identificar, foi agredida pelo marido há pouco mais de dois meses. O botão do pânico trouxe uma sensação maior de segurança. Tinha semana que eu ia na rua, mas eu tinha muito medo ainda. Agora, assim, estou mais aliviada, porque eu vejo, né, passando televisão, como é que está sendo, né, então eu fico mais aliviada. O trauma, no entanto, está longe de ser superado. A vida dele vai continuar, mas a minha, eu falo, minha vida acabou. O que ele fez comigo, não vou esquecer nunca.